Notícia urgente acaba de chegar, pessoal, após a mãe da cantora Marília Medonça sofrer um grave acidente, a notícia acaba de confirmar. Essas e outras informações daqui a pouco, mas antes eu peço a você que é novo aqui, se inscreva, ativa o sininho, deixa seu like e vamos às notícias. E esta notícia agora, gente, é bastante triste, porque infelizmente, pessoal, a mãe da famosa cantora que já faleceu, Marília Medonça, sofre um grave acidente, isto mesmo. Para quem não sabe, gente, aí, Ruth Dias, a mãe da cantora Marília Mendonça, isto mesmo, a famosa cantora, né, gente, que faleceu, Marília Mendonça, a sua mãe, pessoal, se envolveu em um grave acidente. E de acordo com as informações que acabam de chegar e ser confirmada, pessoal, através do site UAU, um caminhão teria avançado o sinal e colidiu com o carro, aí, gente, da mãe da cantora, isto mesmo. Infelizmente, gente, essa notícia acaba de ser confirmada também através do site G1 da Rede Globo. Ruth Dias, a mãe da cantora Marília Mendonça, sofreu um grave acidente de carro, gente, isto mesmo. A assessoria dela confirmou aí, gente, esta informação à revista Maria Clare. O incidente ocorreu em São Paulo, pessoal, na capital, aí, gente, enquanto Dona Ruth estava acompanhada, aí, gente, do seu marido, David Fabrício, que conduzia, aí, o veículo. Triste notícia, né, gente, infelizmente, acabou acontecendo, envolvendo aí a mãe da cantora Marília Mendonça. E, de acordo, gente, com as informações e todas as informações do site UAU e G1, um caminhão não respeitou o sinal, gente, não respeitou o sinal de trânsito e acabou, então, colidindo com o carro, pessoal do casal. O vídeo do acidente mostra, gente, aí, estas fortes cenas, mostra a parte frontal do carro. Ficou bastante danificada. E, em conversa, gente, com a Maria Clare, da revista famosa, a assessoria de imprensa informou que falou com o namorado, aí, gente, da mãe de Marília Mendonça por um telefone. E ele confirmou, gente, que ambos estão bem. Embora não tenha dado muitos detalhes sobre o acidente, eles sofreram apenas ferimentos leves. João Augusto, filho, né, pessoal, aí, principalmente, o filho, né, pessoal, aí, da dona Ruth, também se manifestou nas redes sociais, confirmando o acidente e tranquilizando seus seguidores ao dizer que todos estão bem. Em breve entrevista, né, gente, ao Léo Dias, a mãe de Marília Mendonça mencionou que fraturou duas costelas, mas já está se recuperando na residência da família. Na mensagem, gente, ela diz assim, estou bem, fui um grande susto, mas, graças a Deus, Deus estava presente, como sempre em nossas vidas, relatou a empresária. E, além, né, pessoal, deste incidente, o Murilo Ruf, ex-namorado de Marília Mendonça, também preocupou os fãs no início deste ano. Em janeiro, gente, o avião particular do Cantor caiu em uma vala no Aeroporto Internacional de Goiânia. Enquanto era movido para manutenção, felizmente, Murilo e a sua equipe não estavam na aeronave. Vale lembrar, né, gente, que Marília Mendonça faleceu tragicamente em um acidente aéreo em Minas Gerais nos anos de 2021. E agora, né, gente, mais esse acidente envolvendo a mãe da cantora Marília Mendonça, pessoal. Mas, felizmente, não foi nada muito grave assim, pessoal. Mas, assim, sugiro mais informações atualizadas sobre o estado de saúde da mãe de Marília Mendonça, eu trago para vocês aqui em nosso canal. E é isso aí, gente, agora a gente vai para a próxima notícia. Após o falecimento, gente, da cantora, na verdade, da mãe da cantora, gente, Ana Carolina. Ela se manifestou, né, gente, após completar aí na pessoa, na verdade, mais um ano da morte, né, gente, da mãe da cantora Ana Carolina. A cantora, né, gente, para quem não sabe, anunciou a morte da sua mãe no ano passado, aos 86 anos. E vi as redes sociais, na mensagem, né, gente, ela disse assim. Não consigo ainda elaborar a dor deste momento. Mas sempre fiz e faço questão de reforçar a importância dela em tudo que eu sou. A palavra que me encoraja a fazer o que acredito. Foram anos de conversas, gargalhadas e momentos de silêncio sabiente carregados de afeto. Fofo, te amo muito, além das palavras. Obrigada por cada segundo da minha vida. E escreveu ela, né, gente, que informou aí a morte da mãe, após completar, gente, mais um ano da morte da sua querida mãe. Famosos também, anônimos, deixaram mensagem de carinho a Ana Carolina. Quando morre a nossa mãe, morre o primeiro símbolo. Morre o primeiro simbólico que nos permitiu a compreender o mundo. Reverência, sua dor, querida Ana. Tudo dela merece ser bem-vindo. Escreveu Padre Fábio de Melo. A cantora Maria Gadu comentou também, dizendo assim. Te amo. Te amo muito. Sempre estará no meu coração. Também cantora Vanessa Bramatta. Também foram vários famosos que deixaram mensagem de carinho, né, gente, aí, para a querida cantora Ana Carolina. Após perder, né, gente, infelizmente, a sua mãe, sem deixar detalhes também, né, pessoal, a causa da morte não foi divulgada. Muito triste, né, pessoal. Se já passaram por algo parecido assim, perderam a mãezinha de vocês. E, pessoal, sabemos que é uma dor imensurável. Deixa aqui nos comentários se já passaram por algo parecido assim, né, pessoal, comente aqui abaixo. E na mensagem também, né, gente, ela disse assim. É com toda a tristeza que comunico a passagem da minha amada mãe aparecida de Souza nesta manhã ao pós 86 anos de vida espetacular. Não consigo ainda elaborar a dor deste momento, mas sempre fiz e faço questão de reforçar a importância dela em tudo o que sou. A palavra que me encoraja a fazer o que acredito. Foram anos de conversas, gargalhadas e momentos de silêncio sabiente e carregados de afeto. Fofó, te amo muito, além das palavras. Obrigada por cada segundo da minha vida estar ao seu lado. Agradeço todas as manifestações de carinho que tenho recebido. Elas são fundamentais neste difícil momento de recolhimento. Disse aí, né, gente, a cantora e uma linda postagem junto com sua mãe. Ali onde aparece ela deitada no colo, nas pernas, na verdade, né, gente, da mãezinha dela que infelizmente faleceu. Muito triste, né, pessoal? Se já passaram por algo assim, deixe aqui nos comentários. E é isso aí, pessoal. Assim, sugirem mais informações atualizadas sobre o estado de saúde, principalmente da mãe de Marília Mendonça, que sofreu um grave acidente. Eu trago para vocês aqui em nosso canal. Eu fico por aqui. Beijo grande no coração. Mas antes de ir embora, já peço a você que é novo por aqui, cair em nosso canal de paraquedas. Já se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações para ficar informado com todas as notícias. Beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.